Eu nasci a lentejo, à beira do gladiã Eu sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana Oh elvas, oh elvas, poderjosa à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto o peito à minha cidade Uma moça da cidade, chamou-me de província Eu tenho grande paidade, de haver nascido além de jano Oh elvas, oh elvas, poderjosa à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto o peito à minha cidade Eu nasci a lentejo, à beira do gladiã Eu sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana Oh elvas, oh elvas, poderjosa à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto o peito à minha cidade A 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 minha cidade Amém. 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 Se trouxeres palavras novas e cheias, não temas lançá-las ao vento. Se procuras um amigo, conta comigo. Amigos seremos mais tempo. À procura de amigos, conheci novos abrigos, a fidalgos e mendigos dei a mão. Abri novas cancelas entre lustras e candeias, amei-as, enfrentei a solidão. Amém. 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 Amigos teremos mais tempo 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 Amigos teremos mais tempo